O que achas do rapaz que eu tive? Quando é que deu um pulo tal? Era pequeno até se via mal. O que achas do rapaz que eu tive? Quando é que deu um pulo tal? Quando é que deu um pulo tal? E foi assim que chamaram aos bichos bosteiros? Uh, não me digas, mas são uma delícia! Ah, pois é! São os meus favoritos!